Oi, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai aprender a fazer um pullover masculino, infantil, pra uma criança de 7 anos, tá? Aproximadamente 7 anos. E eu vou explicar pra vocês o passo a passo e de como vocês também podem fazer em outros tamanhos, tá bom? Vamos lá pra videoaula de hoje? Pra essa videoaula, gente, eu comprei essa lã aqui, ó, mole. Ela tem 40 gramas. Essa cor é a 2423, 2423, tá? Ela imita um jeans, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ela imita um jeans. E a sugestão de agulha aqui, ó, que ela dá pra essa lã, é de 2,5, de 2 milímetros a 2,5. Porém, eu vou usar a minha de 5 milímetros. Eu até já comecei a fazer um pedacinho aqui pra ver se não ia ficar muito aberto, achei que ficou excelente, tá? Então, são os materiais básicos, gente. Vocês usam a lã que vocês tiverem aí. Eu comprei pra fazer esse pullover, eu comprei 5 pacotes de 40 gramas cada um, dá 200 gramas. Depois, no final, eu falo pra vocês quanto que eu usei, tá bom? Então, nós vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro, marcadores e a nossa tesourinha. Vamos lá pra nossa videoaula de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo, tá bom? Vamos lá, então. Nós vamos começar aqui, ó, dando a laçadinha inicial. Faço a nossa primeira argolinha. E aqui, gente, nós vamos começar a trabalhar esse pullover pela barra, tá? Então, eu vou fazer a barra dele, ó. Então, eu vou fazer assim, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, ó. Pra começar a barrinha dele. A gente vai trabalhar o ponto barra nele. Fiz minha, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Faço mais uma, volto nessa daqui, ó. Pulo essa que eu fiz, volto nessa. Pontinho baixo. Pra cada ponto baixo, pra cada correntinha que eu iniciei o trabalhinho. Tá bom? Aqui, eu levanto uma correntinha, viro o meu trabalhinho. Nós vamos pegar na argolinha aqui de trás, ó. E vamos fazer... Ponto baixo. Um ponto baixo pra cada ponto baixo que nós começamos no início. Não esquecendo sempre de pegar essa correntinha aqui atrás. Faço uma correntinha, viro... E vou trabalhando... Ó, sempre pegando nessa aqui de trás, ó. Eu tenho vídeo aqui no canal que eu ensino bem devagar o ponto barra. E aqui, gente, vocês não podem esquecer dessa última correntinha que fica escondidinha aqui atrás, ó, tá? Olha como que vai ficando. Subo uma correntinha, viro, já venho aqui na primeira, ó, tá vendo? Pego, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, na correntinha de trás, faço um pontinho baixo. Venho na correntinha de trás, faço um pontinho baixo. Depois, na descrição, eu vou deixar o link da onde tem o ponto barra bem detalhadinho, tá bom? Deixa eu acertar minha câmera aqui, que tá meio fora, né, gente? Ó, venho aqui, pego a última laçadinha aqui, ó. Faço um pontinho baixo. Vou fazer de novo, porque eu acho que tava fora de foco. Volto, venho aqui, ó, na primeira, ó, tá vendo? Faço um pontinho baixo. Sempre pegando na laçadinha de trás. E o último aqui, ó, tá, gente? Não pode esquecer, ó. Assim, ó, ele vai ficando retinho, tá vendo? Isso vai ficar de assim, tá? Nós vamos fazer o comprimento. Então, essa barrinha aqui, pra vocês começarem o trabalhinho, o que vocês vão ter que ter? A medida da circunferência total do quadril da criança que você estiver fazendo, tá? Gente, a circunferência total do quadril é você pegar a fita métrica, passar em volta do quadril da pessoa que você estiver fazendo, tá? E tirar a medida, no caso aqui, ó. Vamos supor, eu não sei ainda que tamanho que eu vou fazer, que eu tô esperando a minha filha passar as medidas pra mim. Mas vamos supor, ó, que o quadril da criança ou do adulto que você fez, vamos supor que ele seja da criança, deu 48. Então, você vai trabalhar esse ponto barra aqui com 48 centímetros. Mas, no decorrer da videoaula, eu vou falando pra vocês com quanto eu fiz. Eu tô só esperando ela me passar as medidas de um que eu fiz pra eles o ano passado. Eu sei que tá um pouco pequeno, mas daí eu já faço as minhas, os meus aumentos aqui no tamanho. É só pra gente ter uma base de tamanho, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer o meu ponto barra pra começar o pullover. E daí, depois eu volto com vocês pra falar quanto que eu fiz, tá bom? Bom, gente, voltando aqui com vocês, eu fiz mais ou menos um desenho, porque eu não sou desenhista do pullover, tá? Então, as medidas que eu tenho pra fazer esse pullover, é o quadril, que eu tenho que ter pra fazer qualquer pullover, gente, pra qualquer tamanho. É a medida do quadril, a altura total e a altura que você vai querer deixar a cava, tá? Então, aqui, ó, a medida do quadril, você pega a fita métrica, passa em volta do quadril, um pouquinho mais acima, tá, gente? Do quadril da pessoa e mede, ó, é isso aqui, tá? Você vai passar a fita métrica em volta e vai medir. Vai pegar do ombro da pessoa até o comprimento que a pessoa deseja fazer o pullover. Aí, você vai ter o comprimento total que você vai ter que trabalhar essa peça. E aqui, ó, vocês meçam do ombro até embaixo do braço aqui, ó. Aí, você também tira essa medida aqui. No meu caso, que eu tô fazendo pra meu netinho, ele tem... Eu fiz o total aqui que ela me passou, é 64 centímetros, tá? Da circunferência total do quadrilzinho dele. A altura total aqui é 50 centímetros e eu vou deixar 20 centímetros pra cava, tá bom? Então, aqui, gente, eu já fiz, ó, o meu ponto barra. Eu fiz o meu ponto barra, quer ver? Com 60 centímetros, tá? Porque eu sempre faço um pouquinho menor, porque geralmente eles esticam, né, ó? Estica bastante, tá? Então, feito os centímetros que você quer do seu ponto barra, a gente vai fechar isso aqui. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Vou tirar minha agulha daqui. Vou virar, deixando certinho aqui. Vou introduzir minha agulha aqui. Vou introduzir minha agulha na laçada que eu fiz. Aqui, ó. E aqui, a gente vai puxar um ponto baixíssimo. Venho na laçadinha aqui, gente, ó. E venho nessa daqui. E vou puxar e fazer um baixíssimo. Venho aqui, ó, na próxima laçadinha da frente e a outra aqui, ó. Puxo e fecho com baixíssimo. Venho na próxima aqui, ó. E fecho com baixíssimo. Venho na próxima. Fecho com baixíssimo. Venho aqui na próxima, ó, na última. E fecho com... Não, tem mais um aqui, ó. Tem mais um pontinho aqui, ó. E aqui, ó, a gente introduz a agulha aqui. Me desculpem, tá, gente, ó. E fecho com baixíssimo. E fazendo assim, ó. Tá vendo? Ele fica com esse relevinho aqui, ó. E parece continuação do ponto. Vamos virar o trabalho. E aqui, ó, eu vou subir três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E em cada pontinho aqui, ó, eu vou fazer um pontinho alto. Ó, venho aqui nesse meinho, faço um pontinho alto. Venho aqui no relevinho, ó, faço um pontinho alto. Venho no outro pontinho aqui, faço um pontinho alto. Venho aqui no relevinho e faço um pontinho alto. E aqui, gente, eu vou circular toda a volta do meu trabalho, fazendo um pontinho alto. Um em cima do relevinho e um nesse vãozinho que fica. Um em cima do relevinho e um nesse vãozinho aqui que fica. Um em cima do relevinho e um no relevinho e um no relevinho e um no relevinho e um no relevinho. Um em cima do relevinho e um no relevinho e um no relevinho e um no relevinho e um no relevinho. Bom, gente, aqui, ó, já fiz o meu ponto barra e já fiz a carreirinha de ponto alto. Daí, o que que eu fiz? Da onde eu terminei aqui, ó, eu contei todos os pontos da volta toda. Achei o meio e coloquei uma marcação aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, tá definida a minha parte da frente e a minha parte de trás. E desse, dessa metade aqui, dessa parte da frente aqui, eu contei os pontos e tirei a metade. Por que, gente? Porque aqui eu vou levantar, vou tentar levantar duas, uma trança, uma de cada lado aqui, tá? Então, por isso que eu tirei o meio aqui, pra deixar alguns pontos pra cá e alguns pontos daqui pra cá, pra trança ficar mais ou menos centralizada, tá bom? Então, vamos lá? Bom, gente, vamos ver se vocês entendem que é a minha divisão. Eu tirei o meio, tá? Defini minha parte da frente e minha parte de trás. Dessa parte da frente aqui minha, eu defini o meu meio, tá? Desse meio, nesse canto daqui pra cá, ó, eu deixei, da onde eu levanto as correntinhas pra começar, eu deixei, ó, dois, quatro, cinco pontos. Dessa minha marcação, que eu achei o meio pra cá, dois, quatro, cinco pontos também eu deixei. E a gente vai fazer pontos altos aqui. Nesses seguintes, vamos desse lado de cá, nesses seguintes aqui, eu separei seis pontos, porque minha trança vai, eu vou utilizar seis pontos pra fazer ela, tá? Três pra trançar de um lado e três pra trançar do outro. Dessa marcação dos cinco pontos que eu deixei pra cá, deixei seis também. Então, ficou definido que essa parte aqui da frente, ó, vai ser o peitinho, tá? Então, aqui a gente vai subir ponto alto normal, nesse cinco de cá, ponto alto normal, e nesse cinco de cá, ponto alto normal. Então, agora a gente vai começar a fazer a carreira, e nós vamos começar a tecer a trança, vamos lá? Voltando aqui, ó, na onde eu parei, eu levanto três correntinhas, que vai ser contada como um ponto alto. Faço o meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, meu quarto ponto alto, e meu quinto ponto alto. Então, aqui, sempre serão, nesse canto pra cá, cinco pontos altos, tá? Isso vocês não podem esquecer, se vocês quiserem colocar uma marcaçãozinha aqui sempre, pra lembrar que você começa a fazer a carreira da frente aqui, pode colocar. Eu vou colocar aqui pra que vocês vejam como que faz. Então, aqui, gente, ó, vai ficar sempre definido, ó, como o começo da minha carreira da frente. Agora, aqui, ó, a partir dessa marcação, no ponto seguinte, a gente vai começar a levantar a trança. Então, como que eu faço? Eu dou duas laçadinhas na agulha, vou passar a minha agulha aqui por trás, ó, do ponto, tá? Deixar esse ponto em relevo, e fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, e tiro duas. Novamente, duas. Novamente, duas laçadinhas na agulha, venho pro próximo ponto. Tiro duas. Minha lã tá acabando aqui, já. E ela já começou a formar os nozinhos. Voltando aqui, gente, peraí. Então, eu tirei duas, tiro duas e tiro duas. Novamente, duas laçadinhas na agulha, venho no próximo ponto por trás e faço. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, duas laçadinhas na agulha e nós vamos fazer isso aí por seis pontos altos. E foi o que nós separamos pra fazer a trança. A trança tem que ser sempre separada em números pares, tá? Se quiser fazer uma trança maior com oito, pode ser. Então, aqui, ó, eu já fiz meus seis pontos altos duplos, ó, do começo da trança. Dois, quatro, seis, tá? Agora, aqui, a gente vai continuar fazendo pontinho alto normal. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Até chegar na minha outra marcação. Cheguei aqui, ó, num ponto antes da minha marcação, tá vendo? Agora, aqui, ó, são dois, quatro, seis, ó. São dois, quatro, seis pontos altos que a gente vai trabalhar em ponto alto duplo pra fazer a trança. Eu vou tirar isso aqui pra não me atrapalhar, gente. Então, vamos lá. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó, passo por trás a agulha e faço um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Duas laçadinhas na agulha, vou no próximo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Duas laçadinhas na agulha, vou no próximo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Duas laçadinhas na agulha, vou no próximo. Fazendo aqui pontos altos duplos. Dois, quatro, falta mais dois, ó. Duas laçadinhas, vou no próximo. Faço um ponto alto duplo, duas laçadinhas, vou no próximo e faço mais um ponto alto duplo. Pronto, ó. Já fiquei aqui com dois, quatro, seis pontos altos duplos. E aqui também, ó, seis pontos altos duplos. Agora, aqui, vou no meu próximo ponto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Ponto alto normal. E aqui, dois, quatro, seis pontos altos. Deixa eu ver aqui quantos que eu fiz, né? Dois, quatro, cinco. Então, aqui, gente, ó, ficou definida a minha frente, ó. Dois, quatro, cinco pontos altos, tá? Eu acho que eu errei colocando esse marcador pra cá. O marcador vem aqui. Então, essa parte aqui, nós vamos trabalhar circularmente, tá? Mas, essa parte aqui, ó, ficou separada como a minha frente, tá bom? Cinco pontos aqui, seis, o meio aqui, seis pontos e cinco pontos. Agora, eu vou continuar trabalhando com pontinhos altos até chegar lá do outro lado. Aí, depois, eu volto com vocês. Gente, me perdoem, mas esse aqui do meio, ó, eu confundi com aquele marcadorzinho, como se fosse já pra começar aqui, ó. Os pontos da trança, mas não é, gente. Toda essa parte da frente aqui, ó, tô desmanchando perto de vocês, era o meio da minha frente. Então, eu tenho que trabalhar pontos altos até aqui, viu, gente? Perdoa. Ó. Desmanchei aqueles pontos e continuo fazendo aqui, ó. Ponto alto normal. Eu pus o marcadorzinho no meio pra separar mais ou menos o meio, pra mim achar as laterais. E eu me confundi com o primeiro marcador. Vamos lá. Mostrando o erro aí junto com vocês, tá? Então, agora sim, ó. Essa é a minha parte da frente, ó. Do peitinho que vai ficar, que é a parte do meio que vai ficar entre uma trança e outra, ó. Aqui eu já fiz os meus seis pontos altos duplos. E agora, nós vamos fazer novamente seis pontos altos duplos, ó. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Dois, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Pego nesse. Tiro dois, tiro dois, tiro dois. Então, aqui, gente, eu tenho que voltar o meu marcadorzinho pra cá. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, aqui tá certo. Nossa, gente, eu tô hoje. Volta pra cá. Dois, quatro, seis. Isso aqui tá certo. O que eu tenho que voltar é aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltar um pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Me perdoa. Então, vamos lá. Duas laçadinhas. Vou fazer o segundo ponto alto em relevo. Três. Quatro. Lembrando que aqui é ponto alto duplo. Cinco. E seis. Pronto. Aqui, ó, gente, eu já defini... As minhas duas tranças, ó. Uma trança vai ficar aqui. Esse é o meio e outra trança aqui. Agora, aqui, eu continuo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, ó. Vamos lá. Um. Então, gente, agora sim, ó. Agora sim, a nossa frente tá... Certinho. Então, aqui, eu tenho cinco pontos altos... Normais. Aqui, eu tenho seis pontos altos duplos em relevo, que eu peguei por trás. Aqui, eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos normais. Aqui, eu defini mais outra trança com dois, quatro, seis pontos altos duplos em relevo. E mais dois, quatro, cinco pontos altos. E agora, aqui, gente, eu vou caminhar até chegar do outro lado. A gente deixa as marcações aqui só pra, na hora de fazer a cava também, a gente saber qual que é a frente, qual que é a parte de trás, tá? E aqui, ó, eu continuo fazendo pontos altos em cima de ponto alto, tá? E eu vou circular a minha volta toda, aí, depois, eu volto com vocês. Cheguei ao final da minha carreira aqui, conto uma, duas, três correntinhas. Minha terceira correntinha, encerro a minha carreira com um baixíssimo. Subo três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, nesse canto eu vou ter que ter sempre cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Então, meus cinco pontos altos. Agora, gente, presta bastante atenção que nós vamos começar a trabalhar. Deixa eu até tirar esse marcador daqui pra não atrapalhar e não confundir vocês. Tá? Vou fazer bem devagarzinho. Fizemos os nossos cinco pontos altos, que vai ser o cantinho. Nós vamos fazer assim, ó. Duas laçadinhas na agulha, que eu tenho meus seis pontinhos altos em relevo, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês vão pular esses três primeiros aqui, ó. Vai vir nesse primeiro dos três seguintes aqui, ó. No quarto ponto alto, vamos passar a agulha aqui por trás, ó. E vamos fazer assim. Um ponto alto duplo. Duas laçadinhas novamente, venho nesse próximo aqui, ó. Que é o quinto ponto alto. Faço outro ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha, venho no último ponto alto em relevo aqui, ó, duplo. E faço um ponto alto duplo. Ficando assim, ó. Sobrou esses três aqui de trás, ó. Os três pontos altos duplos aqui de trás. Dou duas laçadinhas na agulha, venho aqui, ó. Venho no primeiro. É meio dificinho aqui, mas, ó. Você põe a mãozinha assim e vai. Puxa, segura assim, ó. Faz. O primeiro ponto alto duplo no primeiro ponto, tá? Duas laçadinhas na agulha, venho aqui e tenho o segundo, ó. Passo por trás, seguro, puxo, puxo e puxo. Mais duas laçadinhas e agora nós vamos trabalhar no terceiro pontinho, ó. Que ele fica aqui escondidinho. Então, ele ficou um X aqui, tá vendo? Venho aqui no primeiro pontinho alto. Aonde vamos definir o que é o peitinho, né? Do pullover. E aqui eu faço pontos altos normais. Nós só vamos trabalhar ponto alto duplo em relevo nas tranças, tá bom, gente? Às vezes, quando eu esqueci de falar na trança ponto alto duplo, vocês lembram que é o ponto alto duplo, tá? Em todo o resto, nós vamos trabalhar com ponto alto normal. Só na trança que nós vamos trabalhar com ponto alto duplo. Venho aqui, meu último ponto alto. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontinhos. Vamos lá novamente. Duas laçadinhas na agulha, aqui eu tenho meus seis pontinhos altos em relevo. Pulo o primeiro, o segundo, o terceiro, venho no quarto, passo minha agulhinha aqui por trás, ó. Puxo e faço um ponto alto duplo em relevo. Duas laçadinhas na agulha, vou no quinto pontinho alto. Novamente. Duas laçadinhas na agulha, vou no último pontinho alto aqui, no sexto, e faço outro ponto alto duplo em relevo. Ficando assim. Duas laçadinhas na agulha, agora eu vou voltar aqui no primeiro, ó. Venho aqui no primeiro, seguro dessa forma que eu acho que é mais fácil de tirar os pontos. E faço um ponto alto duplo em relevo. Agora eu venho pro segundo aqui, ó, que ele fica bem escondidinho aqui, ó. Novamente. Novamente, duas laçadinhas e venho aqui no terceirinho. E faço um pontinho alto duplo em relevo. Ó, lá, ficou os dois lados assim. Não se preocupem que não fica torto, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo pontinho e vou definir. Vou terminar fazendo toda a minha volta. Com pontos altos normais, tá? Aqui, ó, lembrando que eu fiz dois, quatro, cinco. É onde vai definir, nós vamos definir a frente da duplo, tá? Continuando aqui, laçadinha na agulha, agora eu vou fazer a parte das costas. Ponto alto normal até chegar lá do outro lado. Por enquanto, gente, a gente está trabalhando em carreiras circulares, tá? Aqui ficou um nozinho da emenda, depois eu vou pôr ele pra trás aqui e dar um pontinho. E eu vou trabalhar assim até chegar do outro lado. Terminei aqui minha carreira, conto uma, duas, três, na terceira correntinha, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Então, o nosso pullover tá ficando assim. Vamos prosseguindo. Novamente, subo três correntinhas, laçadinha na agulha, faço meu segundo, meu terceiro, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, meu quarto e meu quinto ponto alto. Agora, aqui, gente, ó, nós temos três pontinhos altos, né, que nós pegamos aqui e cruzamos ele e três aqui atrás, ó. Se você colocar o dedo aqui, você vai sentir os três aqui atrás. Então, o que que nós vamos fazer agora? Bom, gente, cheguei aqui na trança. Então, ó, tem três pontos aqui na frente, três pontos aqui atrás, ó. Se você colocar o dedinho assim, ó, você vai ver os três pontinhos aqui atrás, tá? E três na frente. Então, nós vamos trabalhar os três de trás primeiro, ó. Duas laçadinhas na agulha, eu dou uma puxadinha assim, gente, pra mim não me perder, ó. Então, aqui tá os três que tão lá atrás. Eu venho no primeiro pontinho, duas laçadinhas na agulha, introduzo a agulha, puxo, puxo duas, puxo duas e puxo duas. Duas laçadinhas na agulha, vou aqui no segundo, ó. Novamente. Puxa, aqui é meio dificinho de trabalhar, mas depois que você pega o jeito, vai bem. Mais duas e vou lá no terceiro, ó. Tem um terceirinho aqui que tá escondidinho, ó. E faço novamente o meu ponto alto duplo em relevo. Então, ficou assim, ó. E agora, ficou esses três aqui da frente, ó. Nós vamos trabalhar eles também. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui no primeiro passo por trás. Faço um ponto alto duplo em relevo. Novamente, no segundo passo por trás. Ponto alto duplo em relevo, duas laçadinhas. E venho no terceiro. Pontinho alto em relevo. Então, ó. Tá vendo? Vai cruzando, ó. Agora aqui, tudo normal. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá na outra trança. Estamos chegando aqui perto da outra trança. Novamente, ó. Os três pontos da frente e os três pontos altos lá atrás, ó. Tá vendo aqui, ó? Um, dois, três. Ó. Então, nós vamos trabalhar primeiro esses três pontos altos lá de trás. Pontos altos duplos, duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no primeiro, ó. Faço um ponto alto duplo em relevo, pegando pela... Passando pela frente, né, ó. E o último aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar os três da frente, ó. Primeiro... Sempre em relevo de ponto alto duplo na trança. O segundo... E o terceiro. Prontinho. Já tá começando a formar a trança, tá vendo? Agora aqui... Continuo ponto alto em cima de ponto alto. E vou circular toda a minha volta, tá bom, gente? A hora que eu circular toda a volta, eu volto com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha que gracinha. Tá bom? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esse que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? É infantil. Se você for fazer o adulto, geralmente, a gente pensa assim, olha. Você pega uma blusa da pessoa que você for fazer, e essas duas... Essas duas tranças aqui tem que ficar em cima, vamos supor, do peito da pessoa, tá? Vocês vão subir aqui, vamos supor, põe em cima da blusa. Então, aí você define quantos pontos você deixa pra cá, quantos pontos você deixa pra cá e o meio, tá? Ah, logicamente, se você for fazer de adulto, vai ter mais pontos aqui, mais pontos aqui, mais pontos aqui. Se você quiser fazer uma trança maior, em vez de colocar seis pontos, pegar seis pontos por trás aqui em relevo, vocês fazem com oito, com dez, separando cinco e cinco, quatro e quatro, tá bom? Então, vamos supor, pra um adulto é a mesma coisa, só que daí como vai ter mais pontos altos, porque é maior, vocês definem mais pontos altos aqui, mais pontos altos aqui e aqui, deixando sempre essas duas tranças praticamente em cima do peito da pessoa, tá bom? Bom, tô terminando aqui a minha carreira, primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo minha agulha, fecho com baixíssima. Vamos subir a próxima, três correntinhas, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, um ponto alto. Totalizei meus cinco pontos. Aqui, gente, ó, agora nós vamos ter esses três pontos altos duplos e esses três pontos altos duplos. Nós vamos trabalhar eles um a um e seguindo a sequência, ó. Vou pegar o primeiro aqui, faço um ponto alto duplo em relevo, vou fazer o segundo aqui, vou fazer o terceiro, vou fazer o quarto, ó, sempre um atrás do outro. E aqui, eu encerro a minha primeira trança. Agora, nós vamos na próxima carreira, nós vamos repetir o que nós fizemos nas demais. Que, praticamente, essa carreira aqui é a primeira que nós fizemos aqui de separação de pontinhos altos, tá vendo? Agora, na próxima, a gente já vai definir a próxima trança. Essa trança, gente, tá fácil assim, porque eu tô fazendo só pelo direito, tá? Eu não sei se eu vou seguir até lá em cima ou se eu paro a hora que eu definir as cavas, porque depois tem que fazer pelo avesso e pelo direito. Eu não sei se vai confundir aí as pessoas que estão começando no crochê, né? E querem fazer pullover aí para os filhos e tal, ou se eu ensino, tô pensando ainda. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo, ó. Então, aqui, ó, já cheguei na trança, ó, tá? Duas laçadinhas na agulha, venho na primeira aqui, gente, ó. Passo por trás e faço um ponto alto duplo em relevo. Duas laçadinhas. Venho aqui na segunda, e venho aqui na terceira. Duas laçadinhas, venho na quarta, correntinha, na quarta ponto alto duplo aqui. Duas laçadinhas, venho no quinto e faço outro ponto alto duplo em relevo. Duas laçadinhas, vou no sexto e faço meu sexto ponto alto duplo em relevo. Então, tá ficando assim. Agora, aqui, eu continuo com o meu ponto alto normal até chegar do outro lado. Daí, depois, eu volto com vocês. Encerro a minha carreira contando uma, duas, três e fecho. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha e agora, gente, a gente, a trança será sempre essa repetição. Agora, o que que a gente vai fazer? Duas laçadinhas na agulha. Aqui eu tenho seis pontos altos, né? Um, dois, três, eu venho no quarto ponto alto, pego e faço um ponto alto em relevo. Laçadinha na agulha, venho no quinto ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Sexto ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Duas laçadinhas. Venho aqui, ó, no primeiro, faço um ponto alto em relevo, venho no segundo, faço um ponto alto em relevo e venho no terceiro ponto alto e faço um ponto alto duplo em relevo. Pronto, ó, já tô trançando novamente, tá vendo, gente? Agora aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Esse plover aqui que eu tô fazendo, ele é menorzinho do que o que eu passei no começo da... da videoaula, tá, gente? É porque eu já fiz o outro grandão, grandão não, mas eu fiz o maior, porque eu fiquei com um pouco de dúvida nessas tranças, sabe? Eu nunca tinha feito, mas sempre tive vontade de fazer. Então, antes de eu ensinar alguma coisa errada, eu adiantei o outro e depois eu vou mostrar pra vocês. Novamente, ó, os seis pontos altos duplos em relevo. Duas laçadinhas, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro, venho no quarto. Passo minha agulhinha por trás, segura assim, ó, e puxo e faço um ponto alto em relevo duplo. Vou no quinto ponto alto, faço novamente um ponto alto duplo em relevo. Vou no sexto e último ponto alto duplo e faço um duplo em relevo. Duas laçadinhas na agulha, agora tá os três aqui embaixo sem trabalhar. laçadinha na agulha, volto aqui no primeiro e faço um ponto alto duplo em relevo. Vou no segundo, ó. Se vocês quiserem fazer sem a trança, também pode, tá, gente? E vou aqui no terceiro e faço o meu ponto alto em relevo. E assim, ó, eu já fiz novamente a segunda carreira da trança. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o maior que eu já fiz, ó, que foi o que eu comecei a fazer na videoaula, ó. Tá vendo? Esse eu fiz até aqui em cima, ó, a trança. Então, antes de eu passar pra vocês, eu fiz porque eu fiquei um pouquinho em dúvida, tá? Esse daqui, eu fiz aqui com 60 centímetros, né, que era 64, eu fiz com 60. Esse aqui, que é o menorzinho, eu fiz com, é, ele pra fazer com 54, e eu fiz com 50, porque, ó, vocês podem ver que estica bastante, né? Então, eu vou trabalhar nesse menorzinho aqui, porque eu fiz antes esse. Achei que ficou muito bonito. Olha a golinha que linda que ficou. O bracinho, ó, uma abertura boa pro braço. Mas nós vamos fazer o outro igualzinho. A única coisa que eu não sei é porque nessa parte aqui de cima, gente, ó, a gente vai trabalhar, não vai mais trabalhar da parte da cava pra cima. Aqui, a gente não trabalha mais só com carreira circular. A gente trabalha ida e volta. Então, você tem que trabalhar tanto a frente quanto a parte de trás pra ficar igual, a trança ficar igualzinha por inteiro. Tá? É um pouquinho mais complicado, mas eu acho que eu vou ensinar, assim, quem não quiser fazer, para por aqui, ó, na carreira que vai começar o decote embaixo do braço e faz aqui, trabalho aqui, ó, só com pontinhos altos. Também fica muito bonito. Tá bom? Continuando aqui, ó, fiz os pontos, vem agora vou trabalhar ponto alto normal e trabalhar a volta toda até chegar lá na outra parte só em pontinhos altos. Bem fácil, né, gente? A trancinha é um pouquinho mais complicada, mas trabalhando, assim, só pela frente é até fácil de fazer, né? Essa é a que eu sei fazer, gente. eu sei que tem muitos outros tipos de trança, tem tranças maiores, assim, que essas, mas essa é a que eu sei fazer. Eu não me dou muito bem com tranças, tá? Mas eu sou um pouquinho teimosa, eu quis fazer o pullover dos dois irmãozinhos iguais. Então, eu vou fazer a trança nos dois. pelo lado direito, que nem eu falei, é facinho de fazer, não tem complicação nenhuma, mas quando você trabalha aí de volta é um pouquinho mais complicado. Tá? Eu vou terminar aqui, depois eu volto com vocês. Terminei a minha carreira, fechei na terceira correntinha, subo três pontinhos, pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira de base e agora nós vamos trabalhar novamente. Lembra que ficou aqui, ó, os três pontinhos altos na frente e os três atrás. Então, nós vamos começar a trabalhar aqui, ó. Duas laçadinhas na agulha, venho lá no de trás, ó, tá vendo? Aqui tá os pontos de trás, ó. Venho no primeiro, passo por trás do ponto, faço um ponto alto em relevo. Duas laçadinhas, vou lá no segundo, ó, passo por trás a agulha, puxo, faço outro pontinho alto em relevo. Duas laçadinhas na agulha, venho aqui no terceiro pontinho, que ele fica bem escondidinho aqui, ó. Passo a agulhinha por trás, novamente, faço um ponto alto em relevo. Agora, nós vamos trabalhar esses três da frente aqui, ó, pego o quarto ponto alto, né, esse é o quarto, faço um ponto alto em relevo duplo, vou no quinto ponto alto, e no sexto ponto alto. Então, gente, essas tranças aqui, consiste em praticamente quatro carreiras pra fazer ela, né, que a próxima, agora, a gente vai pegar um em cada um aqui, sem trançar nada. Então, ela não é difícil de fazer, é uma trança, assim, mais simples, né, tem algumas aí mais elaboradas, mas eu não me atrivo a fazer, tá, gente? Talvez, se eu treinar bastante, eu faço alguma coisa com tranças mais elaboradas, mais, eu não gosto muito não, mas acho lindo, acho lindo tanto que eu quis, quis, quis fazer. Acho um show as tranças nas roupas em crochê, mas, bom, agora vamos lá novamente. então, ó, tem os três da frente aqui, e você põe o dedinho, você tem os três lá de trás, então, nós vamos trabalhar primeiro os de trás, duas laçadinhas na agulha, passo aqui, ó, e faço o pontinho alto duplo em relevo. Vou no segundo aqui, ó, e no terceiro que ele fica bem escondidinho, ó, viro, vou trabalhar esses três da frente, duas laçadinhas na agulha, pego o primeiro, faço um ponto alto duplo, passo por trás do quinto, né, esse é o quinto ponto alto duplo, e do sexto ponto alto duplo. E a próxima carreira, como eu falei pra vocês, a gente pega nesse, 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 depois nesse, 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 e vamos continuar aqui com pontinhos altos a volta toda e depois eu volto com vocês. a gente já tá formando a trancinha, tá vendo? Aí, eu já volto com vocês já já. Gente, eu já adiantei aqui, fechei minha carreira, subi os pontos altos aqui, agora nós vamos trabalhar a outra carreira, praticamente a última de formar a trança, tá? Depois é tudo repetição. Então, vamos lá. Agora, aqui nós temos os seis pontos altos duplos, né, da trança, então, nós vamos aqui no primeiro, faço um ponto alto duplo em relevo, vou no segundo passo aqui por trás também, duas laçadinhas, vou no terceiro, faço ponto alto duplo em relevo, duas laçadinhas, vou no quarto, duas laçadinhas, vou no quinto, e duas laçadinhas, e vou no último ponto alto. Agora, pontinho normal, ó, pontinho alto em cima de pontinho alto, e assim eu termino mais um gomo da minha trança. E agora, gente, é só repetição no tamanho que vocês quiserem fazer, tá? a gente, eu vou fazer aqui agora a minha, até chegar na altura da cava, na altura total, que é 40 cava, com 36, mais ou menos, não, com 26, gente, com 26, tá aqui, ó, até a cava, isso aqui vai ter mais ou menos, eu vou fazer mais ou menos com uns 28, tá? Porque assim, não perde tão rápido, né? Então, vamos lá, cheguei na outra trança, tenho os seis pontos altos aqui, duas laçadinhas, venho no primeiro, um ponto alto duplo em relevo, o segundo ponto alto duplo em relevo, e o terceiro ponto alto duplo em relevo, o quarto, o quinto, e o sexto. Agora, a próxima carreira, novamente, a gente pega esses três, primeiro, depois os três de trás, e assim vai fazendo, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui, até eu atingir a altura da cava e do decote, e daí eu volto com vocês, tá bom? Olha que gracinha que tá ficando. Aqui ele tem 50, ó, ele fecha um pouquinho por causa disso aqui, gente, mas olha, ele estica bastante, ó, tá? Aí, a hora que eu estiver chegando na parte aqui da cava e do decote, falta pouco, ó, tá vendo? Falta mais um tanto de... Aí eu volto com vocês. Bom, gente, aqui, ó, eu já cheguei na altura que eu quero pra começar a fazer o decote, né? E as cavas. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, quantos centímetros deu. 26 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer mais uns 13 centímetros, 12 pra cava, e aí dá o tamanho que eu quero, né? A altura que eu quero. Então, vamos lá? Bom, gente, aqui, ó, a gente já tem o comecinho, tá? Então, daqui pra cá, eu vou contar aqui, olha, dois, quatro, cinco pontos, e vou pôr o meu marcadorzinho aqui, porque nós vamos começar a fazer as costas. Gente, esse pulover aqui, ele não vai ter aquela entradinha aqui, ó, pra dar cava, tá? A manguinha vai ser bem caidinha, como essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu subi reto, não dei nenhuma entrada e fiz a manguinha caidinha. Aqui, dá até pra vocês continuarem e fazer uma manguinha comprida, se vocês quiserem transformar numa blusa, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela parte das costas. A parte das costas não tem diferença nenhuma, é só ponto alto. Então, aqui, gente, eu terminei o trabalho, eu subo três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho, e agora aqui, ó, na parte de trás, pra cada pontinho alto da base, eu vou colocar um pontinho alto. E eu vou fazer isso até chegar aqui nessa minha marcaçãozinha que eu coloquei aqui, ó. É só pontinho alto em cima de pontinho alto. Só que agora, a gente vai trabalhar com carreiras ida e volta. Então, eu tô no avesso da roupa aqui trabalhando, tá? Então, a gente vai trabalhar até chegar lá na minha marcação, aí, depois, eu volto com vocês. Gente, ó, tô chegando aqui pertinho da minha marcação, tá? Aqui, eu confiro se ficou mesmo cinco pontos pra parte da frente, ó. Dois, quatro, cinco. Aqui já começa a minha trança, né? Então, eu paro aqui. Aqui, gente, eu não vou fazer nenhuma diminuição, nada, nada, nada. Eu vou subir por aproximadamente uns uns 13, 12 centímetros em carreiras de ida e volta, tá? Só com ponto alto. Essa vai ser a parte de trás. A parte da frente, como agora é a noite, eu acho um pouquinho escuro pra ensinar direitinho a fazer a trança, eu vou deixar pra amanhã cedo eu faço. Mas, a parte de trás, eu vou levantar os centímetros que eu quero e vou fazer uma última carreira, só que essa última carreira eu vou fazer depois que eu fizer a parte da frente. Porque daí eu faço com o número de pontos que eu preciso pra cada lado do ombro, né? eu faço uma última carreirinha meia caidinha atrás fazendo os pontos de um lado e de outro aqui que seja igual aos pontos da... a quantidade de pontos que deu no decote da frente. Aqui, gente, eu já tô terminando, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Então, gente, por aqui vocês... Vocês dá pra ver que dá pra fazer qualquer tamanho tendo a altura do ombro até o comprimento que você quer tendo a medida da cava e a largura do quadril, né? Da... da pessoa que você for fazer. E aqui, ó, tem a última correntinha não esquece de pegar nela e levantar um ponto alto. Levanto três correntinhas olha, gente a partinha de trás já tá sendo levantada tá vendo? Levanto três pontinhos altos novamente viro para o meu meu trabalho e continuo e continuo as minhas carreirinhas de pontinhos altos. Então, gente, a parte de trás é só isso. eu vou levantar a quantidade de carreiras aqui que eu preciso para dar a altura que eu quero da cava e daí depois eu volto com vocês tá bom? Olha, gente eu já isso aqui eu fiz com dois novelos e meio porque sobrou um pouquinho desse daqui eu tinha comprado cinco para cada um desse daqui sobrou um pouquinho do quinto do quinto novelo esse daqui já foi dois e um pouquinho daqui de lá ó tô com três aqui então rende bastante tá? esse novelinho de de 40 gramas aqui rende bastante tá bom? então eu vou começar um outro novelinho aqui e depois eu volto com vocês bom gente olha voltando aqui com vocês tá? eu terminei a parte de trás mas ainda não fiz aquele aquele dentinho que eu gosto de fazer aqui com uma carreirinha tá? separando a parte do pescoço eu vou fazer depois então aqui gente ó da onde eu comecei subir as costas chegou aproximadamente olha 13 centímetros tá? então agora nós vamos começar a fazer a frente a frente precisa de um pouquinho mais de atenção pra quem não tem muita experiência em fazer a trança tá? vamos lá bom gente aqui ó tenho cinco pontos da frente a dois quatro no primeiro pontinho aqui que forma os cinco pontinhos que é as correntinhas eu introduzi a minha linha dei um nozinho e aqui eu vou levantar três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto venho aqui ó no segundo faço um ponto alto no terceiro no quarto segurando a linha lá atrás já pra ir escondendo ela e aqui ó meu último ponto gente a trança aqui como eu estou do lado do avesso do direito nós vamos fazer igualzinho mantenha a mesma pegando a laçadinha aqui ó passando por trás do ponto e faço um ponto alto duplo vim no quarto no quinto ponto e no sexto ponto alto duplo fiz outro ponto alto duplo em relevo agora nós vamos voltar nos três primeiros aqui ó tenho meu primeiro pontinho aqui faço um ponto alto em relevo né duplo venho aqui no segundo introduzo minha agulha pegando por trás do ponto faço um ponto alto duplo duas laçadinhas na agulha venho no terceiro aqui não pode esquecer ele que ele fica escondidinho e faço o meu terceiro ponto alto então aqui ó eu já cruzei fiz a minha trança aqui ó eu vou fazer os pontos altos normal que é da frente né os seis pontos altos que eu deixei aqui na frente eu vou fazer dois quatro cinco o sexto ponto gente eu vou fazer assim ó faço um ponto alto e não acabo e venho nesse aqui do meio ó tá introduzo minha agulha puxo e vou puxar todo mundo junto aqui ó eu fiz uma diminuição então levanto três correntinhas vou virar o meu trabalho vou fazer um ponto alto em cada ponto da carreira de base tá ó ó então aqui ó tá vendo eu já fiz uma diminuição atençãozinha agora gente presta bastante atenção que até deixa eu fechar a porta já venho bom gente agora eu vou fazer bem devagarzinho e vocês prestem bastante atenção nós estamos pro lado do avesso e naqueles três pontos cruzados ó três aqui e três aqui tá então nós vamos começar trabalhando assim olha como essa essa parte é essa é o que fala gente o ponto alto nós vamos ter que ao invés de pegar ele aqui ó passando por trás desculpa de hora que me dá uma embolada a gente a gente vai pegar ele aqui ó nós vamos pegar ele assim nós vamos passar a agulha na frente do ponto pra esse cordão de correntinhas aqui ficar por trás tá então ó a gente faz o primeiro tá vendo ó esse cordão que fica aqui ele fica pelo avesso você pegando o ponto ao contrário do que você pegou na frente ó duas laçadinhas fiz o primeiro vem aqui no segundo ó passo na frente dele agora não assim ó gente antes eu pegava por trás agora eu venho aqui por trás do ponto passo na frente dele a agulha puxo e faço um ponto alto duplo duas laçadinhas e venho aqui no terceiro ó passo aqui ó por trás na frente dele e faço meu ponto alto duplo tá vendo gente ó então esse relevo aqui ele vai ficar todo pelo avesso continua pelo avesso se você fizer continuar fazendo como você estava fazendo essa parte que vai ficar lá na frente e fica feio agora a gente vai vir nesses três aqui ó presta atenção duas laçadinhas se a gente estivesse no direito a gente ia fazer isso aqui como a gente tá no avesso nós vamos fazer isso aqui ó nós vamos passar a agulha aqui e passar na frente dele ó aí você segura assim ó e faz o seu pontinho alto duplo vamos para o segundo vem aqui por trás ó passo na frente do ponto e faço meu ponto alto duplo em relevo laçadinha na agulha novamente vou passar pela frente agora do ponto e vou fazer o meu ponto alto em relevo e aqui eu continuo ponto alto em cima de ponto alto que nós vamos chegar de novo aqui na cava e aqui não faz diminuição nenhuma tá gente nós estamos caminhando aqui ó pra cava último ponto alto e agora eu tenho que fazer o ponto alto em cima das correntinhas tá deixa eu virar aqui pra vocês verem que ficou igualzinha a trança ó tá vendo e o relevo tá lá atrás ó todo esse relevo tá ficando lá atrás ó e aqui ela fica igualzinha então vamos continuar cheguei aqui ó perto da cava subo três correntinhas viro meu trabalhinho vou ter que ter aqui os meus cinco pontos altos cinco ó dois quatro cinco e agora como nós estamos pelo lado direito gente normal pego aqui ó e faço um ponto alto duplo laçadinha na agulha venho aqui ó um pontinho alto duplo venho aqui e o relevinho ó que fica tá ficando lá atrás ó novamente duas laçadinhas e vou fazer os três últimos aqui ó quarto o quinto e o sexto então gente vocês lembram quando trabalhar pela frente a gente pega passando por trás e quando tá no avesso a gente passa pegando pela frente então aqui ó vamos seguir faço um dois três 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 e esse aqui ó a gente vai fazer assim ó venho aqui faço meu ponto alto normal sem acabar venho nas correntinhas faço um ponto alto e puxo todo mundo junto tá ó vai toda diminuição da do decote aqui acho que eu peguei errado gente desmanchando nesse daqui ó venho aqui e faço puxo todo mundo junto tá vendo subo três correntinhas viro o meu trabalhinho venho aqui pro próximo ponto ó e faço um ponto alto pra cada ponto alto aqui aqui já é a a trança então aqui olha gente tá vendo já vai dando a diminuição deixa eu por em cima do branco aqui pra vocês verem tá vendo já vai entrando a parte do bom gente fiz meus pontos aqui agora nós temos aqueles pontinhos cruzados tá vendo que fica três pela frente três por trás e aqui nós estamos do lado do avesso então vamos fazer assim ó duas laçadinhas eu venho aqui ó no primeiro tá eu vou passar aqui ó agora ó tô aqui no primeiro pontinho dei as duas laçadinhas na agulha eu vou passar minha agulha pela frente do primeiro ponto ó puxo puxo duas puxo duas e puxo duas duas laçadinhas na agulha vou no segundo pontinho lá de trás ó puxo duas puxo duas puxo duas duas laçadinhas e vou aqui no terceiro pontinho aqui de trás ó puxo duas puxo duas e puxo duas agora a gente vai trabalhar nesses da frente aqui ó duas laçadinhas na agulha eu vou vir aqui por trás dele ó tá vendo aqui ó e vou passar a agulha pela frente e vou pegar aqui ó eu faço assim ó um dois três duas laçadinhas vem aqui ó puxo duas puxo duas duas laçadinhas e venho no terceiro puxo por trás aqui puxo duas puxo duas e puxo duas tá e ó o relevo tá ficando tudo aqui por dentro aqui é os cinco pontos que vai formar a cava quatro e nas correntinhas é o meu quinto ponto subo três correntinhas vira o meu trabalhinho ponto alto em cima de ponto alto novamente formando os cinco pontos altos aqui gente ó depois nós vamos juntar essas duas partes aqui vai formar a manguinha tá vendo agora aqui ó nós estamos pelo lado direito duas laçadinhas na agulha nós vamos passar por trás do ponto um duas laçadinhas vou no segundo pontinho dois vou no segundo pontinho três no terceiro vou no quarto quinto e sexto pontinho agora aqui eu venho faço um ponto alto e aqui eu tenho o meu ponto alto e o meu da diminuição então vou trabalhar aqui um ponto alto inacabado e venho nesse daqui que eu puxei junto puxo duas e puxo todo mundo junto tá vendo olha a diminuição vai ficando retinha assim aqui eu subo três correntinhas viro o meu trabalhinho vou no próximo ponto aqui ó no de baixo eu tinha três agora eu já tô com dois dois e agora nós vamos trabalhar a trança por detrás duas laçadas completei minha carreira aqui aonde eu tinha dois pontos eu faço um ponto alto só pra finalizar o decote subo aqui três correntinhas que vai ser agora eu vou seguir sempre fazendo um pontinho que eu acho que essa é a última carreira minha aqui ó tem mais duas carreirinhas ainda pra mim completar a altura que eu quero então aqui gente eu tenho os seis pontos da trança duas laçadinhas na agulha eu tô pelo avesso então vou passar a agulha aqui pela frente do meu quarto ponto vou trançar novamente porque agora eu começo a trançar novamente faço um ponto alto duplo em relevo novamente aqui ó passo pela frente do ponto que eu tô no meu avesso tem que ficar com o relevo pro lado do avesso né esse essa nervura aqui na realidade né não é nenhum relevo duas laçadinhas venho no sexto ponto e faço agora ficou meus três pontos aqui ó nós vamos trançar ele ó agora a gente vai trançar vai pegar aqui por trás ó os três primeiros aqui eu venho aqui ó tá vendo meu ó tô aqui dei as duas laçadinhas na agulha venho aqui atrás ó vou trabalhar assim que eu acho mais fácil puxo puxo e puxo duas laçadinhas vou no segundo pontinho aqui ó aqui embaixo faço assim pra trabalhar aí gente essa trança assim é difícil viu e vou no terceiro aqui ó e essa é a parte mais difícil da trança vamos dizer assim né pronto transei aqui os meus seis pontos né três aqui na frente ó deixa tirar a agulha pra vocês verem três aqui na frente e três aqui atrás ó os três aqui tá e agora eu vou dar laçadinha normal e vou para os meus cinco pontinhos altos aqui da capa tá bom daqui a pouco eu volto com vocês já voltei com os meus cinco pontos altos laçadinha na agulha agora nós estamos no direito nós vamos trançar continuar a trança aqui ó eu tenho meus três pontos altos produzo agulha no quarto ponto faço um ponto alto duplo em relevo quinto ponto alto um ponto alto duplo em relevo e o sexto ponto alto duplo em relevo tá agora eu volto pra cá pego o primeiro aqui tranço venho no segundo e tranço o terceiro como aqui é o direito a gente pega normal passando por de trás então gente ó tá vendo ela a trança praticamente é isso aqui ó você entra aqui né sai aqui e agora você vai trançar novamente então aqui ó eu venho aqui eu tenho os dois pontos que eu puxei junto eu faço o último ponto então a trança é isso aí eu já cheguei aqui ó tá vendo na altura que eu quero agora aqui a parte de trás eu vou fazer o tanto de pontos aqui ó que deu aqui e vou fazer a minha frente que será igualzinha gente a gente vai começar daqui a frente a gente vai fazer igualzinho que nós fizemos aqui só que nós vamos começar daqui pra lá porque nós começamos daqui pra ficar certinho os pontos essa carreira fica no direito a outra no esquerdo pra ficar igualzinho é só repetição começando daqui ó é só voltar um pouquinho o vídeo e acompanhar e fazer o lado de cá tá bom fazendo as diminuições pra pra fazer o decote desse lado agora eu vou cortar minha linha aqui porque já deu tá vendo então a parte de trás sempre vai ficar com uma carreirinha a mais tá do que na frente daí a gente emenda ele fica a parte de trás um pouquinho maior tá bom então é isso aí gente eu vou fazer aqui depois a gente vem pra fazer os acabamentos gente me perdoe eu falei que já era minha última carreira mas não é não eu contei aqui ó eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove carreiras tá e aqui eu tenho uma duas três quatro cinco seis sete carreiras tá faltando duas ainda é a pressa de acabar essa trança aqui que dá deixa a cabeça da gente bem trançadinha quando é só em carreira circular não é tanto né gente mas quando é ir de volta eu sofro bastante pra fazer então agora aqui ó tem meus três pontinhos da frente meus três pontinhos de de trás e a gente agora vai fazer assim ó nós vamos passar pela frente do ponto aqui um dois três agora a gente vem aqui ó quatro cinco como a gente tá trabalhando no avesso a gente passa a agulha pela frente do ponto cinco seis e aqui nós vamos fazer cinco pontos que é do vou fazer mais uma carreirinha e volto aqui com vocês tá agora sim a última carreira né fiz os cinco pontos altos aqui da carro vem aqui ó como é o direito faço um um dois três aqui eu vou trabalhando um a um quatro agora eu passo a agulha por trás do ponto né quinto e aqui ó na correntinha na terceira correntinha de baixo pra cima eu termino com um pontinho alto agora sim gente agora deu as nove carreirinhas tá e ficou assim ó a nossa trança tá deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem agora sim agora aqui tá certinho ó e agora aqui eu vou contar aqui olha eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze eu tenho doze pontos aqui eu posso já cortar minha linha eu vou deixar um pouquinho de fio pra gente costurar depois e aqui ó eu já arremato agora aqui eu venho aqui na parte de trás vamos fazer já a parte de trás assim vocês já vão adiantando uma parte eu venho aqui ó nas correntinhas introduzo minha agulha puxo o fio aqui eu dou um nozinho bem firme tá aqui aqui eu vou tentar colocar isso aqui pra cá pra já ir escondendo subo três correntinhas aqui ó uma duas três laçadinha na agulha venho no próximo ponto faço um ponto alto um dois em cada ponto alto da carreira de base a gente coloca um pontinho alto até formar os doze opa o que aconteceu aqui ai minha linha tava puxei linha errada gente perdão peraí tava tava solta aqui ó eu não vi que era só um pedacinho vamos lá de novo vem aqui ó introduzo a agulha puxo dou um nozinho agora sim vou introduzir a agulha aqui aonde eu dei o meu nozinho subo três correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto venho no próximo ponto faço o segundo ponto alto venho no próximo faço o terceiro ponto alto quarto e aqui a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto da carreira de base até completar os doze pontos altos então aqui eu tô com dois quatro seis sete oito nove dez onze e doze gente desculpa aí tem uma ligação aí perdoe então aqui eu fiz os doze tá a gente pode tanto fechar ele com a própria agulha de crochê ou com a agulha de tapeceiro então aqui ó eu corto a minha linha e arremato vou vou colocar vou colocar pelo lado avesso olha gente o avesso aqui como que fica tá vendo ele fica todo igual e aqui ó eu vou pegar minha linha de tapeceiro e vou costurar com vocês bom gente coloquei aqui minha agulha ó vou na primeira aqui na primeira correntinha e na primeira daqui passo e aqui ó com a outra linha que eu tinha eu dou um nozinho pra costura não escapar e aqui ó tá vendo a gente tem as correntinhas então eu vou pegar aqui ó na correntinha de dentro com a correntinha de dentro vou venho aqui ó na correntinha de dentro e na correntinha de dentro e volto sem puxar muito venho aqui na próxima ó correntinha de dentro e correntinha de dentro venho no próximo ponto ó correntinha de dentro e correntinha de dentro e assim ó eu vou costurando pegando as correntinhas de dentro indo e voltando ó e aqui ó é a última correntinha aqui eu dou meu nozinho e deixa eu mostrar pra vocês como que ficou lá dentro ó nem parece que tem costura aqui gente eu vou dar uma reforçadinha aqui tá eu volto um pontinho aqui ó dou um nozinho volto mais um do outro nozinho puxo bem aqui eu já posso cortar minha linha como tá bem firme eu posso cortar bem rente aqui também ó vou cortar um pouquinho que depois eu escondo ela na hora de fazer o decote né e olha gente um dos lados como que ficou a costura aqui a parte de trás eu fiz com uma carreirinha mais tá o espacinho aqui do bracinho ficou bem amplo quer ver ele ficou com aproximadamente 14 centímetros 15 centímetros tá ficou um bracinho bom ó que depois a gente vai fazer essa parte aqui que é o pontinho barra em volta ó fica muito bonitinho nós vamos fazer na golinha também e agora gente eu vou eu não ia fazer o lado de cá com vocês pro vídeo não ficar muito longo mas eu resolvi que eu vou fazer tá bom então a gente vai fazer juntos o lado de cá também porque assim não fica nenhuma dúvida olha como que fica a trança certinha aqui tá não é uma trança fácil confesso pra vocês que essa parte que a gente faz só pelo lado direito é super fácil essa parte de cima aqui complica um pouco tá mas que nem eu falei quem não tem muita habilidade faz a trança até aqui até a altura do decote daqui pra cima faz toda em ponto alto normal não tem necessidade de fazer essa trança de ir de volta também fica muito bonito aqui fica ele todinho em ponto em ponto alto porque aqui a gente já vai fazer a manguinha com o ponto barra e aqui também então já fica bastante trabalhado quem tiver quem achar dificuldade faz a trancinha até aqui até onde a gente faz a parte circular que a gente trabalha ela só pela frente e também fica muito bonito tá bom gente então e agora a gente vai fazer o lado de cá bom gente como eu mostrei pra vocês né já tinha costurado aqui e aqui olha eu levantei os 12 pontos altos que fica é esse dentinho aqui que eu falo pra vocês que eu gosto que fique na parte de trás pra não ficar muito encostada no pescoço tá então fica esse dentinho aqui tá já fiz essa parte de trás agora nós vamos começar a fazer a terceira parte da frente então aqui ó foi o meu último ponto que eu fiz né das costas então venho nesse daqui vou introduzir a minha linha aqui vou puxar do meu nozinho inicial tá vou deixar essa linha já escondidinha aqui vou subir três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto e aqui como é a parte da cava eu vou fazer os cinco pontos altos um dois três quatro e cinco vou essa aqui pra trás pra não ficar aparecendo né depois eu corto gente a gente tá trabalhando pelo lado avesso voltei aqui com cinco pontos altos né que é o da cava duas laçadinhas na agulha venho nos três pontinhos aqui venho no quarto passo pela frente do ponto né que é nós estamos no lado do avesso faço um ponto alto duplo gente deixa a linha pra cá porque eu não sei trabalhar sem a linha tá passada no meu dedo bom vem aqui no segundo passo pela frente aqui do ponto ó vou lá atrás e venho aqui no sexto ponto alto e faço ponto alto duplo agora eu vou trabalhar os três aqui da frente duas laçadinhas venho aqui ó passo por trás do ponto faço um ponto alto duplo venho no segundo aqui ó faço um pontinho alto duplo em relevo né e venho no terceiro que ele fica aqui escondidinho ó faço um pontinho alto duplo agora aqui eu vou caminhar com os meus pontos altos do decote faço cinco normal três quatro e cinco no sexto ponto e o sétimo que é onde eu comecei aqui ó eu introduzo a agulha aqui faço um ponto alto inacabado deixo duas laçadinhas na agulha dou uma laçada na linha venho nesse que é daqui que é onde eu comecei o primeiro ponto daquele lá faço um ponto alto e puxo todo mundo junto já comecei com uma diminuição aqui três correntinhas viro o meu trabalhinho voltamos para o direito da blusa esse ponto eu não conto que é o meu primeiro venho no segundo faço o segundo ponto alto o terceiro ponto alto o quarto e o quinto e aqui eu faço meu último ponto alto agora nós vamos trabalhar novamente ó com aqueles pontinhos que fica três na frente e três atrás duas laçadinhas na agulha venho aqui ó agora eu passo por trás do ponto e o terceiro tá escondidinho aqui cadê ele aqui três e agora eu venho nos três da frente aqui e faço um dois e três tá vendo gente ela já vai ficando trançadinha então agora é só seguir assim do mesmo jeito que a gente fez do outro lado eu voltei só para mostrar esse comecinho aqui ó né das diminuições e aí é só seguir o mesmo jeito que nós fizemos do outro lado tá vendo ó que já vai ficando a aberturinha do ombro aqui em cima fica também com uma passagem aqui ó com dentinho aqui que eu acho que fica bem bonitinho e eu vou continuar aqui as minhas a hora que eu tiver acabando eu volto com vocês para gente fazer as mangas e o decote gente voltei para fazer mais uma partezinha aqui do decote então eu fiz três esse aqui é o quarto e esse aqui é considerado o quinto ponto então aqui no quarto ponto eu venho e faço um ponto alto inacabado e venho nesses dois que eu puxei junto aqui e faço outra diminuição tá bom subo correntinhas viro não considero esse aqui o meu primeiro ponto venho nesse e faço um ponto alto para cada ponto da carreira tá ó já vai ficando a diminuição bom gente olha já fiz as duas partes aqui já costurei a parte de cima do outro lado que eu fiz agora ficou assim ó e agora a gente vai fazer o decote então eu vou pegar minha lã aqui gente eu tô indo pro quarto novelo tá tô começando um agora ó então pra esse tamanho aqui três novelos e meio quase quatro dá então tem que comprar quatro pra fazer eu venho aqui ó bem aonde eu comecei vou introduzir minha agulha vou dar o meu nozinho inicial dei o meu nozinho inicial introduzo minha agulha puxo faço quatro correntinhas e mais uma tá pulo essa primeira que eu fiz venho aqui ó na próxima e faço um ponto baixo venho na próxima faço um ponto baixo venho na próxima faço um ponto baixo e venho aqui na quarta correntinha e faço um ponto baixo venho aqui ó no decote vou introduzir minha agulha aqui e faço um pontinho baixo introduzo minha agulha um pouquinho mais acima e faço outro ponto baixo vai ficando assim ó viro o meu trabalhinho vou pular esse primeiro pontinho vou pular o segundo que são os dois pontinhos baixos que eu fiz no decote venho na correntinha que é onde eu comecei ó pego por trás da correntinha faço um ponto baixo vou por trás da correntinha pego um ponto baixo vou aqui ó na correntinha de trás faço um ponto baixo terceiro e venho aqui faço um pontinho baixo faço uma correntinha viro meu trabalhinho novamente nós vamos trabalhar com carreiras de volta na primeira aqui no primeiro pontinho que eu fiz o pontinho baixo logo após essa correntinha que eu fiz pra virar faço um ponto baixo pegando por trás faço outro ponto baixo pegando por trás faço o terceiro ponto baixo pegando por trás e o quarto ponto baixo pegando por trás venho aqui ó no ponto faço um ponto baixo vou num ponto acima aqui ó faço mais um pontinho baixo viro novamente o meu trabalhinho eu tenho os dois pontinhos baixos que eu fiz no decote pulo eles e venho aqui faço novamente ó pegando por trás quatro pontos baixos um dois três e quatro faço uma correntinha pra virar viro o trabalhinho pulo a correntinha vem aqui no próximo pontinho ele fica meio viradinho a gente tem que pegar a correntinha aqui de trás novamente um dois três e quatro vem aqui no próximo pontinho do decote faço um pontinho baixo venho no próximo pontinho aqui faço um pontinho baixo novamente viro meu trabalhinho pulo esses dois pontinhos baixos que eu fiz que eu confeccionei no decote né vem aqui e faço pego na argolinha de trás e faço mais quatro pontos altos pontos baixos um dois três e quatro uma correntinha viro meu trabalhinho novamente venho aqui no primeiro pontinho pego na argolinha de trás um pontinho baixo o segundo pontinho baixo o terceiro pontinho baixo e o quarto venho aqui no próximo ponto faço um pontinho baixo venho aqui no próximo pontinho faço um pontinho baixo e assim olha a gente vai fazendo o nosso ponto bar viro pula primeira correntinha pula segunda venho aqui na terceira e começo novamente pegando pela argolinha de trás quatro pontinhos baixos faço uma correntinha para virar o trabalhinho viro pulo a correntinha e venho no primeiro pontinho aqui ó faço novamente um dois três e não pode esquecer esse último aqui ó e quatro novamente venho aqui ó no decote faço um ponto baixo venho aqui no próximo pontinho isso aqui é meio que a gente vai pegando assim para ir não pode pegar muito perto que senão fica muito ele vai ficar muito largo né fica meio bauladinho então a gente vai dando uma esticadinha aqui viro novamente o meu trabalhinho quando eu pego faço os dois pontos baixos aqui perto do decote eu não faço correntinha para voltar então eu pulo uma duas venho aqui já na próxima e já vou direto uma duas três e quatro agora aqui sim faço uma correntinha e viro o trabalhinho gente eu vou fazer isso aqui pela volta toda a hora que eu chegar aqui eu volto com vocês bom gente olha tô chegando aqui no finalzinho tá aonde eu comecei fiz o meu outro ponto vou virar novamente os dois pontinhos baixos faço uma correntinha volto novamente aqui ó fazendo um pontinho baixo e agora aqui gente aonde aqui eu eu comecei aqui ó eu venho aqui nesse ponto aqui e aqui eu vou arrematar ó puxo e fecho com baixíssimo aqui a gente já pode cortar a nossa linha aqui eu corto a minha linha com um pedacinho aqui não precisa ser muito grande ó arremata e agora aqui ó a gente vai passar assim por cima a gente vai passar aqui e vamos costurar ele aqui aqui em cima tá vamos lá aqui gente olha eu já puse a minha agulha de trapeceiro né passei a minha linha aqui aqui ó onde eu terminei eu venho com a agulha passo aqui por cima e aqui ó eu deixo bem rentinho junto aqui ó né ao decote e vou fazendo pontinhos aqui ó por baixo gente desculpa eu tô batendo na máquina porque tá com o fio aqui carregando e agora eu venho aqui gente ó nessa parte de cima aqui também dou uma fechadinha ó vou costurando como se fosse de ó entre e saio aqui e aqui ó bem aqui eu dou uma boa reforçadinha com a agulha ó vem aqui por trás e aqui a gente pode ir fechando também ó pra não ficar abertinho cheguei aqui no finalzinho dou meu nozinho ó dou mais um nozinho que é pra criança então a gente sabe que às vezes eles tiram sem ter muito assim né vai arrancando mesmo né e assim olha gente ficou o meu decote olha que lindo que ficou ó ó e e agora a gente vai fazer as manguinhas tá do mesmo jeito que eu fiz o decote a gente vai fazer a manguinha começa aqui por baixo ó vou introduzir minha agulha aqui vou fazer também com quatro correntinhas porque é infantil não tem necessidade de fazer muito muito largo né introduzir minha agulha dei o meu nozinho introduzo minha agulha puxo faço uma duas três quatro correntinhas que vai ser a o tamanho né do ponto barra faço mais uma volto nessa última aqui faço um dois três e quatro se vocês quiserem fazer maior também fica a critério de cada um tá bom eu tô fazendo assim que eu quero não quero muito grande fiz o pontinho baixo venho no próximo faço mais um pontinho baixo viro meu trabalhinho pulo o primeiro o segundo vou primeiro o segundo vou no terceiro e faço um pontinho baixo pego sempre pela argolinha de trás um dois três e quatro cheguei aqui na ponta faço uma correntinha pra voltar viro pulo a correntinha venho no primeiro pontinho aqui não pode esquecer dele um um dois três e quatro venho aqui ó do mesmo jeito sem ter muito qual ponto pegar dando sempre um espacinho né venho aqui no próximo pontinho faço outro ponto baixo viro o trabalhinho aqui eu não faço correntinha pulo a primeira segunda venho na terceira e começo de novo um dois três e quatro eu vou fazer toda a minha volta aqui a hora que eu tiver terminando eu volto com vocês tá bom ó não pode esquecer desse primeiro pontinho tá um dois três e quatro quatro vem aqui ó no pontinho da manga faço um pontinho baixo vem aqui no próximo faço um pontinho baixo viro o trabalhinho e continuo venho pulo dois venho no terceiro e começo novamente um dois três e quatro eu vou fazer aqui e já volto com vocês gente terminei aqui ó vou terminar né vou mostrar pra vocês aqui aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo e aqui eu faço o outro que eu vou fechar com baixíssimo ó aqui eu fecho com baixíssimo deixo um pouquinho de linha aqui ó pra gente costurar embaixo do braço arremato e puxo puxo bem e agora aqui nós vamos costurar ó bom gente coloquei a agulha aqui ó no meu na minha linha vou pegar aqui pelo lado de dentro ó vou juntar as duas partes e vou costurar normalmente ó passo aqui já desde o comecinho ó eu vou e venho costurando a parte de baixo pontinho com pontinho ó nesse último eu pego bem na pontinha aqui volto novamente e aí eu dou meu nozinho ó aqui eu posso voltar um pouquinho por dentro ó dando uns nozinhos pra ficar mais firmes ó e agora aqui eu corto a minha linha e assim ficou a nossa manguinha olha olha que belezinha agora gente eu vou fazer eu vou fazer o outro lado tá aí eu volto com a peça finalizada pra vocês verem tá bom pessoal aqui ó as duas peças finalizadas essa aqui eu fiz com 50 centímetros a parte de baixo e essa com 60 centímetros gente eu vou passar mais ou menos a medidinha de cada um pra vocês terem uma ideia tá esse daqui ficou que é o menor com aproximadamente 40 centímetros de comprimento largura total 27 tá e a alturinha da cava aqui ó ficou com 13 centímetros esse daqui a alturinha da cava que ficou com 15 13 total desse daqui ó peraí deixa eu pôr certinho lá ficou com 48 centímetros centímetros e a largura total desse daqui gente olha ficou com aproximadamente 33 centímetros tá os dois por isso que eu tô mostrando os dois porque pode ser feito em qualquer tamanho vocês tendo a altura total que vocês querem da roupa aqui ó a circunferência total ou do busto ou do quadril aquele que for maior aqui no caso como são crianças eu peguei pela pela circunferência do quadril deles fiz com quatro centímetros a menos porque geralmente aumenta né estica eu gostei muito do resultado final então gente e o tamanho da cava também que vocês tem que ter a abertura da cava né por aí vocês fazem qualquer tamanho fica aí a sugestão dessa videoaula de hoje foi feita com bastante carinho pra vocês esses dois pullover também foi feito com muito carinho por causa que são pros meus dois netos agora eu vou fazer mais uma videoaula com um pullover mais simples pro outro netinho meu de um aninho também vocês vão acompanhar o passo a passo aí tá bom gente fiquem todos com Deus Deus abençoe cada vida cada lar e que a gente possa estar juntos aí sempre vendo minhas aulas né eu peço pra vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal quem ainda não é inscrito deixa um like aí pra mim se gostou e ative o sininho na opção todas assim toda vez que eu postar uma videoaula o youtube avisa vocês tá bom então até a próxima videoaula fiquem todos com deus 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 tchau